E aí galera, aqui quem fala é o canal Projetar Antificar e hoje eu trouxe um problema que afeta muitas pessoas Não chega água no meu chuveiro ou em outro equipamento hidráulico, tá? Eu vou explicar um pouquinho do porquê ele acontece e algumas soluções para que possa ser resolvido, ok? Então já deixa o like, se inscreve no canal aí para mais novidades, ok? Bora para o vídeo então! Então, o que vai influenciar para esse problema acontecer é a pressão, a diferença de pressão que existe entre a sua caixa d'água e o seu ponto analisado E como que essa diferença de pressão é estabelecida? A grosso modo, seria então a diferença de altura entre o nível de água e o ponto a ser analisado Tá, mas por que só o chuveiro, ou geralmente o chuveiro, que acontece problema de falta de água, né? Justamente porque ele é o equipamento que está mais próximo da caixa Isso significa dizer que ele tem uma menor pressão em relação aos outros equipamentos E por isso que ele é o mais afetado por esse problema Ele é o mais próximo do nível de água da caixa E justamente ele tem uma menor altura de potencial Que por consequência ele vai ter uma menor pressão Essa menor pressão então vai significar uma menor vazão Que leigamente pode-se entender que vai chegar uma menor quantidade de água ou pouca água, ok? Embora esse problema seja mais comum e acontecer em equipamentos como o chuveiro Que estão em uma posição mais alta, o que dá uma menor altura em relação à caixa Eventualmente pode acontecer também em equipamentos que estejam muito longe da caixa d'água E por que isso? Existem dois motivos principais, além do que eu já citei Que seria a pressão, que é dada pela altura do nível de água até o nosso ponto Que no caso do chuveiro é bem baixo, ok? Mas tem outro fator que também influencia na perda de pressão ao chegar ao chuveiro E o que que é? É a perda de carga O que seria a perda de carga? A perda de carga então é como se fosse a energia que a tubulação retira da água Essa força da água, né? E deixa a água, digamos, mais lenta Essa velocidade da água retira a velocidade Que por consequência vai tirar a vazão E vai chegar menos água do chuveiro Ok? Então por isso que eu falo O problema pode acontecer também em lugares que estão muito longe da água E vai ter muito tubo para chegar até o ponto Então esse tubo vai tirando, vai sugando a energia da água que está passando E vai deixando ela mais lenta O que vai traduzir em uma menor vazão saindo nos seus pontos Então imagine somar um chuveiro que está muito perto da caixa d'água Mais uma tubulação que vai sugando essa energia Tá, mas como vamos resolver isso? Existem duas frentes que a gente pode resolver Para tentar amenizar ou melhorar essa condição de pressão no nosso chuveiro A literatura estabelece uma pressão mínima de um metro A um metro e meio de coluna d'água em cima do chuveiro Mas isso não quer dizer que se você deixar essa altura entre a ponta do chuveiro E o nível d'água ali um metro e meio Vai ficar tudo ok E por quê? Justamente porque o tubo vai tirar uma energia da sua água E embora tenha uma altura de um metro e meio aqui Essa perda de carga vai retirar alguns metros equivalentes aqui de pressão E vai reduzir isso Tá, então primeiro passo Você pode aumentar essa altura entre a caixa d'água e o chuveiro Ou seja, elevar essa caixa d'água Elevando a caixa d'água você vai aumentar o seu nível de água E vai aumentar essa distância entre a água A lâmina de água e o ponto do seu chuveiro Essa é a primeira solução Existe outra solução que você pode atuar em conjunto com essa Justamente Então a primeira é aumentar o nível De coluna d'água entre o chuveiro e a sua caixa d'água E a outra é reduzir essa perda de carga que acontece no tubo Essa perda de carga acontece tanto no tubo quanto nas conexões Ok Então o que a gente pode fazer Quanto menor o tubo Ele vai sugar mais energia para uma menor quantidade de água Então a gente já pode subentender que quanto maior o diâmetro Dessa tubulação Menor a energia que ele vai retirar da nossa água Então uma solução também É claro Se tudo dimensionado da maneira correta É aumentar esse diâmetro aqui Da sua tubulação que chega até seu ponto crítico De tal forma que ele reduz essa perda de carga E não sugue tanto a pressão Não diminua tanto a pressão no seu chuveiro Então é isso pessoal Basicamente essas duas soluções Aumentar o nível da sua caixa d'água E aumentar o diâmetro da sua tubulação Se vocês querem ter uma noção disso De como acontece na prática Eu tenho O nosso grupo fez uma planilha Que calcula a velocidade Na sua tubulação E as pressões Na sua tubulação E com ela você vai verificar se no seu chuveiro Está chegando a pressão necessária mínima Para atender ele E não faltar água Ou chegar muito pouca água Então com essa planilha automatizada Você vai conseguir ver De acordo com a altura da sua caixa d'água E o diâmetro que você está usando Se vai conseguir atender o seu chuveiro Por exemplo Ou qualquer outro ponto que você queira verificar Eu vou deixar o link na descrição Aqui dessa planilha automatizada Se vocês tiverem interesse Espero que vocês tenham entendido O porquê desse problema acontecer E um pouco da solução dele Deixa o like Se inscreve no canal Outra coisa É muito importante Em projetos hidráulicos e hidrossanitários A gente então fazer esse dimensionamento Para que esses problemas não ocorram Na prática Na sua utilização Que pode trazer Alguma coisa desagradável Algum empecilho Para quem está utilizando esses equipamentos Então é muito importante Então é muito importante Então fazer esse pré-dimensionamento E também adotar algumas medidas Que as literaturas estabelecem Para não ocorrer este problema Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Valeu Falou Falou E aí E aí